Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É tempo de avivamento. Nós estamos vivendo a espera, a expectativa, a graça do derramamento do Espírito Santo. É Pentecoste, amado. Nós somos a renovação carismática católica. A cultura de Pentecoste, a nossa diocese, está avivada e vivendo esse derramamento do Espírito Santo. Que nós possamos viver essa novena com a grande expectativa de viver o Espírito Santo derramado em nós. É promessa de Deus e essa promessa se cumpre na minha e na sua vida. Tenhamos um bom encontro na presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A paz de Jesus e o amor de Maria no seu coração. Que bons irmãos que estamos, a véspera do Pentecoste, esperando o cumprimento daquilo que Jesus nos disse, né? Derramarei sobre vós o Espírito Santo. Nós, como renovação carismática católica aqui da diocese de Itapetininga, Estamos iniciando, a partir de hoje, uma novena em preparação para o cumprimento dessa promessa do Senhor para cada um de nós. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em cumprimento àquilo que Jesus nos diz, nós estamos e permanecemos na espera, pedindo ao Senhor que cumpra aquilo que Ele mesmo nos disse, o derramamento do Seu Espírito Santo, como nos falou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4. Rezemos pedindo o Espírito Santo. Amém. Nós vamos meditar hoje, com bastante alegria, nessa promessa que Jesus fez a cada um de nós, a promessa do derramamento do Espírito Santo. E eu convido você a pegar a Palavra de Deus aí na sua casa. Abre comigo no livro do Ato dos Apóstolos. Ato dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos estar meditando o versículo 4. E a Palavra do Senhor, em Atos 1, versículo 4, nos diz, Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa proclamação, dessa promessa para cada um de nós, o Senhor, sabendo das nossas necessidades e sabendo da nossa pequenez, sabendo da nossa vulnerabilidade à situação do pecado, à exposição do mundo, a tantas situações que para nós são dificuldades, são obstáculos, são barreiras a serem transpostas. E sendo nós quem somos filhos amados de Deus, sendo nós quem somos eleitos pelo Senhor, pela sua morte, pela sua reição e pelo batismo, o Senhor nos deu uma graça muito maior, a graça de vencermos o pecado, a graça de transpormos as dificuldades, as barreiras, os obstáculos, a graça de nos tornarmos, como ele mesmo nos diz, filhos de Deus. E essa graça tão poderosa, essa graça tão grande que o Senhor deu a cada um de nós, é uma graça que, se não for pelo Espírito Santo, nós deixamos essa graça adormecida em nós, a ciência, o conhecimento dessa graça tão profunda, ela nos fica distante do coração. Somos constantemente atacados por todos os lados com o pecado que nos cerca por todos os lados, nos cerca mostrando para nós o medo, mostrando para nós a desconfiança, mostrando para nós tantas filosofias que são convenientes à nossa carne, convenientes ao nosso conforto, mas que vai nos, cada vez mais, tornando longe daquilo que Deus projetou para nós, a imagem e semelhança de Deus. Vivemos com o nosso coração faltando alguma coisa que nos preenche. Muitos de nós já tivemos a experiência gloriosa de passarmos pelo batismo no Espírito Santo dentro de um grupo de oração e vivenciarmos o Pentecostes. E já deixamos esse fogo apagar muitas vezes. Muitos de nós ainda nem tivemos essa experiência de deixar que o Espírito Santo nos conduza, nos transforme. Essa poderosa experiência impactante e transformadora é a promessa que Deus, Pai, pede a Jesus que proclame agora, de maneira solene, de maneira em autoridade aos seus discípulos, dizendo, permaneçam aqui em Jerusalém, permaneçam em oração, permaneçam aqui. E lá em Jerusalém, no cenáculo, permanecia com eles no ato dos apóstolos, nós sabemos, junto com os discípulos, Maria Santíssima, esperando o cumprimento da promessa que Jesus havia feito e agora estava novamente reafirmando, vós sereis batizados no Espírito Santo. É essa a graça da renovação carismática, trazer para todos aqueles que participam de um grupo de oração, a graça de fazer uma experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, o poderoso encontro do Espírito Santo com a nossa miséria, que vai nos dar a graça de enxergarmos em nós a imagem e semelhança de Deus. Não por nosso mérito, pelos méritos da cruz, pelos méritos do sofrimento de Jesus, porque nós não temos merecimento, mas o Espírito vem porque Deus Pai nos ama com amor profundo, porque Jesus prometeu e porque quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. A palavra do Senhor não cai por terra. E se hoje você está junto conosco, participando desse primeiro dia, em preparação, significa que o Senhor está falando direto ao seu coração. Significa que o Senhor está dizendo para você, será batizado no Espírito Santo. Ah, mas eu já passei, passa de novo por essa experiência. E eu nunca passei, então permanece conosco em oração durante esses dias. Permanece com o seu coração aberto. Eu me lembro que quando eu comecei a caminhar, eu perguntava como é que eu faço para eu poder fazer essa experiência, a defusão do batismo no Espírito Santo. E as pessoas me diziam, você só precisa, a primeira coisa, crer que Deus é amor, e saber que Ele deseja dar ao Espírito Santo, não porque você merece, mas porque Ele te ama e Ele quer cumprir essa promessa dEle. O segundo passo é conhecer o pecado e dizer, não, eu não quero mais ver uma vida velha. E aí você vai dizer, mas você não sabe no que eu estou enrolado, você não sabe quais são os meus problemas. Eu sei que todos os problemas, eu sei que todas as circunstâncias que nos amarram, elas são muito menores do que o poder de Deus. Não existe nada maior do que essa força do amor de Deus que vem ao nosso encontro para nos resgatar dessa situação de treva e de pecado, e que nos faz ficar cada vez menores, cada vez menos, sentindo cada vez mais distante do Senhor. Hoje a palavra do Senhor está dizendo, permaneçam aqui em oração, e vocês vão fazer a experiência de Pentecostes, a experiência do derramamento do Espírito Santo, que ouvistes, sereis batizados no Espírito Santo. Essa experiência fantástica do amor de Deus, nos dá a graça de nos tornarmos testemunhas do Senhor. A testemunha, diferente de outras pessoas, a testemunha é aquela pessoa que está num local e ele vivencia uma situação com os olhos, com todos os seus sentidos, e essa situação ele não pode mais dizer que foi diferente, porque aquela situação que ele experimentou, ele diz, não, eu estava ali, eu sei que foi desse jeito. E o Espírito Santo deseja nos dar a graça de nos tornarmos testemunhas do Senhor. Muitos de nós escutamos tantas e tantas vezes palavras que tentaram nos desviar dos caminhos do Senhor, palavras que tentaram nos tirar a fé do coração, e aí nós dizemos assim, não, eu não posso me desviar do caminho. E as pessoas, as situações, às vezes disseram para nós, mas baseado em que você permanece na sua fé? E nós podemos dizer, baseado naquilo que eu vivi e experimentei, baseado naquilo que eu vivo e experimento, o batismo no Espírito Santo. A certeza, a convicção, não é emoção, não são palavras sugestivas, não são programações mentais, não. Isso não tem nada a ver com essas coisas. Essa é uma verdade na qual, na nossa miséria, na nossa situação de pecado, Deus nos olha com amor. Deus vê a nossa carência. Deus vê quais são as necessidades mais profundas da nossa alma. E enxergando em nós as nossas carências, Ele cumpre a sua promessa, se debruçando sobre nós. Mas nós precisamos tomar algumas atitudes para que isso aconteça. A primeira é crer que Deus nos ama e realiza todas essas coisas independente do meu merecimento. Porque Ele é Deus Pai, porque nos ama. E porque o Espírito Santo vem sobre nós por um desejo do Pai, não pelo nosso merecimento. Porque nós desejamos, porque nós almejamos, porque temos necessidade, estamos pedindo, vem Espírito Santo. Se nós não pedirmos, Ele não virá a nós, porque Deus é amor e não violenta os nossos corações. Deus vem com amor sobre nossas almas. Deus vem com carinho sobre os nossos corações, para nos curar, para nos fazer diferentes, para nos fazer experimentar quem Ele é na sua essência, amor. Por isso, se nós não desejarmos, Ele não virá a nós. Nós precisamos desejar e pedir. Desejamos e precisamos renunciar ao mal, renunciar à vida de pecado, aquilo que nos decompõe como Filho de Deus, aquilo que tira a nossa beleza da imagem e semelhança que Deus colocou em nós, nós precisamos renunciar ao mal. E então, nesse desejo de encontrar o Senhor, permanecer em oração. Permanecer em oração significa dar passos na fé. Vão acontecer situações que vão nos levar ao pecado. Mas isso não quer dizer que a caminhada encerrou naquele momento. Ao contrário, nós nos arrependemos do pecado, pedimos perdão ao Senhor, procuramos o sacerdote, confessamos e voltamos no caminho. Estamos permanecendo desejosos pelo cumprimento da promessa do Senhor. Derramarei sobre vós o Espírito Santo. Vão acontecer situações onde nós vamos pensar algumas vezes, ah, eu não sou digno de receber os dons do Espírito Santo. E o inimigo vai falar isso ao meu e ao seu coração muitas e muitas vezes, porque ele sabe que a partir do momento em que o Espírito Santo vem sobre o coração do homem, vem sobre a inteligência do homem, aquele homem cumpre a palavra de Deus que diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito mais do que uma sensação e uma emoção, é uma verdade de fé, é uma convicção, é uma experiência que nunca mais poderá ser retirada do nosso coração, que nunca mais poderá ser retirada da nossa vida. Nos tornamos uma testemunha daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor manifesta as nossas vidas. Então, vão acontecer situações que vão tentar nos desmotivar, mas nós vamos permanecer, permanecer em Jerusalém, permanecer na casa da oração, permanecer no local de oração e junto com Maria Santíssima. Eu convido você a agregar nesse momento de oração e de novena em preparação a Pentecostes, eu convido você a agregar a oração mariana do Santo Terço. Se você rezar o Rosário, é melhor ainda, mas se você não consegue rezar o Rosário por enquanto, comece com o Santo Terço, meditando, as contemplações, a Palavra de Deus vai nos preparando para essa grande promessa se cumprir em nós. Nós estamos às vésperas do Pentecostes, estamos às vésperas do cumprimento da promessa do Senhor. Eu sei que muitos projetos você teve no seu coração e muitas vezes os projetos foram ficando de lado porque as decepções foram trazendo aos nossos corações tantas situações que fomos ficando deprimidos, fomos ficando sem ânimo, sem coragem para levar para a frente tantas coisas. Os discípulos de Jesus estavam na mesma situação. Os discípulos de Jesus que caminharam com Jesus, se formando, escutando a Palavra de Jesus, vendo com os seus olhos os milagres acontecerem diante deles, eles ficavam imaginando que não seria a vida deles a partir daquele momento e no entanto, algum tempo depois Jesus foi tragicamente assassinado de maneira brutal na frente deles, crucificado. Aquilo fez com que todo aquele ânimo que estava no coração caísse por terra. Talvez eu e você tenhamos passado por experiências tão dolorosas na vida, experiências inclusive de morte, de pessoas que amamos e que queremos bem. Estávamos com o nosso coração, com a nossa cabeça tão cheia de sonhos, tão cheia de projetos naquilo que Deus tem para cada um de nós, no cumprimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E deixamos com que todas essas coisas fossem embora do nosso coração. Aquilo que Deus sonhou para mim, aquilo que Deus sonhou para você não cai por terra jamais. Somos nós quem desistimos e deixamos as grandes coisas de Deus para um outro tempo, talvez podia de nunca. Mas o Senhor, sabendo da situação dos apóstolos, de toda a dor que eles tinham vivenciado, sabia Deus que eles precisavam fazer agora uma experiência poderosa que fosse muito maior do que a experiência da dor, do que a experiência da morte, do que a experiência da ilusão que estava ali criada no coração, Deus sabia que eles precisavam fazer essa experiência poderosa. Deus sabe de mim e de você. Deus sabe que nós estamos nesse momento precisando fazer essa experiência poderosa que vai além do nosso conhecimento, que vai além do nosso merecimento, que vai além das nossas capacidades, está no encontro com Deus. Por isso o Senhor fala, sereis batizado com o fogo. É uma experiência de ser mergulhado nesse fogo de amor do coração de Deus e não se consumir, como a sarsa lá que Moisés contemplava. É a experiência de entrar nessa chama ardente do coração de Jesus e sentir-se novamente vivificado. A experiência tão profunda desse amor que cura todas as nossas lembranças, todos os nossos traumas, todas as nossas angústias, elas ficam pequenas, elas deixam de existir perante a presença do Espírito Santo. Toda dor que nós vivenciamos num dia, ela deixa de ser aquele vilão, aquele monstro gigantesco que tínhamos dentro de nós em comparação ao dom do Espírito Santo derramado sobre nós. E não é palavra, é a experiência. E não é o convencimento por uma filosofia, não, não é. É o encontro. Quando nós nos encontramos com o Senhor, experimentamos essa poderosa graça que impacta a nossa vida e que muda totalmente a direção dos nossos passos. Os apóstolos estavam trancados em Jerusalém com medo, estavam em oração sim, estavam vivendo momentos tensos naquele lugar, estavam sendo ameaçados, Jesus foi assassinado, eles estavam com medo de que sofressem as mesmas consequências por conta da fé, mas eles estavam perseverantes na promessa. Irmão, Deus está falando com você, a promessa é para você, persevera no Senhor, acredita, acredita, você ainda não consegue entender, você não consegue visualizar onde nós vamos chegar a partir do momento que a promessa de Deus se realiza em nossa vida e não precisamos mesmo, não precisamos porque talvez nós nos assustaríamos em saber o que Deus tem para cada um de nós, tamanhos são os planos que Deus tem para as nossas vidas, mas nós precisamos ainda que contemplando a nossa pequenez, ainda que contemplando as nossas vulnerabilidades, permanecer, existe uma promessa e não é uma promessa de homem, existe uma promessa para a sua vida e não é a promessa de um homem, não é a boca de um homem que prometeu, mas é a boca do próprio Deus que está dizendo permaneça e sereis batizados no Espírito Santo, permaneça em oração e eu sei que essa palavra queima o teu coração nessa hora, eu sei que essa palavra faz arder dentro da sua alma esse momento onde nós compartilhamos esse versículo tão poderoso da palavra de Deus, eu sei que o seu coração já faz expectativa e glória a Deus por isso, porque não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus que chega ao teu coração, portanto, recobra o teu ânimo, coloca os teus joelhos no chão, existe uma promessa de derramamento, de avivamento, de transformação, do poder de Deus que vem ao nosso encontro, Nossa Senhora não sabia como aconteceriam todas as coisas, ela estava lá na casa dela, vivendo o seu cotidiano, mas esperando a promessa do Messias do Salvador e o que aconteceu? Um anjo do Senhor veio ao encontro dela, ela estava esperando, ela estava pronta, ela estava em santidade, ela estava em desejo, e ela estava dizendo, vem Senhor cumprir a tua promessa, e o anjo do Senhor veio anunciar a Nossa Senhora que ela tinha sido escolhida, e quando ela disse o sim, dizendo, eis aqui a escrava do Senhor, o Espírito Santo veio sobre Maria por primeiro, o Espírito Santo veio sobre Maria, e não foi porque ela estava fazendo alguma coisa extraordinária, ela estava vivendo a vida dela na presença do Senhor, eu sei que você está vivendo a sua vida, então acredita nessa promessa que Deus está dizendo, nós estaremos em caminho para esse cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, Maria cheia do Espírito Santo, ela sabia o que aqueles homens iam experimentar, o que aqueles apóstolos iam experimentar, por isso estava ali com eles, dizendo, permaneça em oração, o cotidiano de vocês aqui, nessa palavra que vos foi feita de promessa, permanece, acredita, vocês vão experimentar o derramamento do Espírito Santo, então, Nossa Senhora que esteve com os apóstolos está conosco, Nossa Senhora que esteve lá com os discípulos de Jesus, motivando eles, dizendo, acredita, vocês não tem noção do que vai acontecer, tenha fé no seu coração, vocês não tem noção do que vai acontecer quando Deus cumprir a sua promessa, está junto conosco, para que nós tenhamos ânimo e coragem de permanecer, lança fora todo o teu medo, lança fora toda a desconfiança, o Senhor está falando ao teu coração, é tempo de preparação para a vinda do Espírito Santo, muitas vezes nós ficamos com medo que Deus seja, por exemplo, alguém que vai nos punir por alguma coisa, repreender ou castigar, somos muito férteis nos nossos pensamentos, naquilo que Deus talvez possa querer inquirir contra nós, mas jamais, jamais, Deus tem um plano negativo, um plano vingativo, um plano de destruição, de dor para cada um dos seus filhos, ao contrário, Deus deseja nos curar, por isso, tira do seu coração toda a desconfiança, todo o medo de Deus, tira do seu coração todo o pensamento que diz, ah, mas Deus vai querer, não, Deus vai querer simplesmente te amar, assim como o pai vai ao encontro daquele filho que volta no caminho depois de ter vivido sua vida de maneira dissoluta, no pecado, assim como o pai vai ao encontro daquele filho dizendo, traz logo um calçado para ele, põe um anel nos vestes novas para esse filho, ao mesmo jeito, Deus está nos esperando para colocar a veste que está sobre nós, a veste do Espírito Santo, derramar sobre nós águas puras que nos purificarão de todo o nosso pecado e que nos vão hidratar, colocar ânimo novo, força nova, vigor novo para avançarmos naquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, nessa preparação para Pentecostes, primeiro passo, crer que Deus é amor, que está esperando para cumprir a sua promessa de batismo do Espírito Santo para todos nós, para aqueles que já foram batizados, para aqueles que ainda não passaram por essa experiência, Deus está nos prometendo, sereis batizados no Espírito Santo. Segundo passo, querer, desejar, arder em vontade, e eu quero, Senhor, que o Senhor venha ao meu encontro, eu quero, Senhor, que Tu venha, Senhor, ao meu encontro, que eu sinta, que eu experimente, que eu seja testemunha de uma nova realidade que transforma, eu quero isso, Deus, eu estou desejando, é o segundo passo. O terceiro passo, nós vamos romper com todo o mal, e aí, independente de qual seja ele, do tamanho que seja ele, e a gente vai ficar, ah, mas eu não tenho forças para vencer, nós não temos, mas o Espírito Santo nos dará força, e nós venceremos todo o mal, nós só temos que querer romper com o mal, e rompendo com o mal, permanecer em oração, permanecer na presença de Deus, desejoso desse cumprimento do derramamento do Espírito Santo. É para mim, e é para você. Há um tempo atrás, eu escutei um missionário que falava assim, ele dizia que, nos tempos atuais, aqueles cristãos que não tivessem uma experiência mística, que é uma experiência real com Deus, eles jamais teriam condição de continuar essa caminhada de fé. Então, ele dizia, quem não for místico, não vai ser nada. Quem não fizer uma experiência com Deus, não vai ter condição de fazer mais nada na caminhada da fé. queira, deseje, arda o seu coração nessa direção de fazer uma experiência mística, de conhecer o Senhor em intimidade, de conhecer o Senhor, de fazer essa experiência profunda que transforma as nossas vidas. Nessa direção, nós colocamos o nosso coração, suplicando ao céu que nos dê a graça de perseverar nesse caminho aonde nós cremos que Deus nos ama, aonde sabemos que precisamos renunciar ao pecado e permanecer em oração, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesse propósito. Convido você nessa hora que possamos, como Jesus nos ensinou, fazer essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aleluia. Então, nós estamos em caminho, estamos em preparação para a grande novena. Amanhã, nós vamos vivenciar o segundo dia dessa novena, pedindo o derramamento do Espírito Santo. Amanhã, vivenciaremos o segundo dia e você que participou conosco desse primeiro dia, você vai participar e vai convidar pelo menos mais duas pessoas. Vai atrás de mais duas pessoas, diga para ela o quão bom está sendo esse momento onde nós nos colocamos diante de Deus na expectativa e que o Senhor fala no nosso coração. Convida outras duas pessoas, seja também evangelizador. No dia 16, nós temos um grande momento de clamor, um grande momento onde Deus, cumprindo a sua promessa, derramará sobre nós o Espírito Santo. Vai ser no dia 16, às 8h30, pela plataforma Zoom, nós estaremos em oração, todos nós, da Diocese de Tapetininga, junto com o Ministério por Cura e Libertação, aqui da Diocese, junto com o nosso coordenador diocesano, com o coordenador, o nosso presidente da Renovação Carismática no Estado de São Paulo, Marcelo Maragon, nós estaremos juntos em oração, pedindo o derramamento do Espírito Santo. Então, permaneça conosco, leve essa mensagem a outros corações. a palavra que nessa tarde, nessa hora, está produzindo em nosso coração esse reavivamento, ela vai chegar a outros corações. Essa palavra que está no nosso coração, fermentando, produzindo em nós o bem, precisa chegar a outros corações. Então, seja você um porta-voz desse momento de evangelização, desse momento onde tantas pessoas estão necessitadas da palavra viva de Deus em suas almas. Então, dentro do seu coração, receba essa palavra e seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve Maria. Que graça maravilhosa Jesus ordenou para que nós não nos afastássemos de Jerusalém e isso é muito forte. Nós estamos obedecendo como nós acabamos de ouvir, unidos na graça, na esperança, na renovação do Espírito que está sobre nós. Como toda a igreja, nós somos uma grande nação na cultura de Pentecoste. Então, todo cheio do Espírito Santo, nós queremos crer nessa promessa que o Senhor nos colocou. Lembrando, amanhã nós temos novamente a graça do derramamento do Pentecoste. Olá, queridos irmãos e irmãs da renovação carismática católica da Diocese de Tapetininga. Que a paz de nosso Senhor Jesus e o amor de Nossa Senhora, a Virgem de Pentecostes, esteja com você e com toda a sua família. Que alegria saber que nesse tempo vocês estão empenhados, unidos, para rezar a novena de Pentecostes, aguardando o cumprimento da promessa de nosso Senhor que Ele derramaria sobre nós a força do alto para que nós possamos ser as suas testemunhas fiéis em todos os cantos desse planeta. Eu realmente me alegro profundamente com essa notícia e certamente abençoo toda a renovação carismática católica que está reunida na Diocese de Tapetininga. Todos os grupos de oração, todos os cidadãos carismáticos então são convidados a rezar nesse tempo juntos com o Estado de São Paulo e o Brasil essa novena tão importante e constitutiva da renovação carismática católica. Deus abençoe vocês! Força! Coragem! No dia 23 às 15 horas teremos o segundo clamor de Pentecostes um momento único e maravilhoso onde toda a renovação carismática do Estado de São Paulo estará unida para um grande clamor e certamente haverá um grande derramamento do Espírito Santo sobre todos nós louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que venha Pentecostes! Aleluia! Um sincero e forte abraço a você e toda a sua família fiquem com Deus! está aqui para libertar está aqui para guiar o Espírito de Deus está aqui amém!